Música Bem, estamos de volta com você hoje falando sobre esse fruto do Espírito Santo, que é o último fruto, mas ele é tão importante como qualquer outro, do primeiro ao segundo ao terceiro ao quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, este é o nono. De igual importância ao amor, à bondade, à paciência, é o domínio próprio, o autocontrole, saber controlar minhas emoções, saber controlar os meus pensamentos, saber controlar os meus desejos. E a Bíblia fala algo muito interessante, que em Mateus, no capítulo 15, o versículo 19, fala assim, Porque do coração procedem os maus designos, procedem homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E tem um pensamento que um autor teólogo escreveu que diz assim, que Satanás não nos tenta, nos tenta naquilo que já está dentro do nosso coração. Porque o adultério do coração nasce, então o inimigo já vem tentar em algo que eu já tenho a predisposição. Você está entendendo? Então, muitas pessoas falam, mas é a culpa do diabo. Sim, o diabo ele é terrível, mas ele nos tenta, o tentador é ele. Porque a Bíblia fala que Deus não tenta ninguém. Mas ele vai tentar em uma área que eu já tenho, se essa área não for controlada e dominada, e eu não tiver o domínio. E como é que eu dou esse domínio? Eu dou para Deus, ao Espírito Santo, deixar ele, sabe, esse fruto dele ser trabalhado em mim, para que eu tenha forças, e essas forças ele me dá para eu dominar, para eu governar e disciplinar as minhas vontades. Mas é Deus que dá, é o Espírito Santo. Então, aqui, eu tenho um pensamento muito tremendo que fala assim, é impossível ser um seguidor de Cristo, um cristão, sem eu dar atenção diligente a essa virtude chamada domínio próprio. Porque é muito falado aqui na Bíblia. Nós começamos em Provérbios falando, em Provérbios fala, bem claro, quem não tem domínio próprio é que nem aquela cidade que não tem uma muralha de proteção, porque o domínio próprio, ele é uma muralha de proteção, sabe, ela te guarda, te protege na vida do cristão. Lucas 9, versículo 23, fala, Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, vai colocar de lado os seus próprios desejos, vai carregar a sua cruz, e me seguir, me acompanhar. Ele fala, se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. O que é negar a mim mesmo? Está aqui. É pôr de lado os meus desejos, minhas vontades. É ter domínio sobre as minhas vontades. É ter governo sobre os meus desejos. Deus está falando, você quer me seguir? Então, governe os teus desejos. Coloque para a morte, olha, os seus próprios desejos. Então, você vai colocar de lado, vai dominar, carregue a tua cruz e siga-me. Amém? É interessante, né? Esse estudo sobre o fruto do Espírito Santo, chamado domínio próprio, porque ele nos afeta em três aspectos também. Nós vamos daqui a pouco terminar esse estudo, mas vamos falar aqui sobre três áreas da nossa vida, onde nós temos que dominar, temos que gerenciar, disciplinar, governar a nossa vontade. Na área do nosso corpo, na área dos nossos pensamentos, que é a nossa mente, e na área das nossas emoções, que é a nossa alma. Três aspectos. Corpo, emoções e pensamentos. Vamos começar com o corpo. O domínio próprio na área do corpo é o domínio que envolve, por exemplo, a glutonaria. O que é glutonaria? É comer demais, quando nós não precisamos mais daquele alimento. Já está em excesso, não é? Quando a gente come sem fome, mas come porque é bonito, é gostoso, e a gente quer mais. Já coloquei uma porção, já coloquei um pouquinho mais, aí eu tenho que colocar um pouco mais, é um pouco mais, daí se torna-se numa glutonaria. É um pecado contra o nosso corpo. Então o domínio próprio, o autocontrole que Deus está falando aqui, deve ser exercido sobre o meu corpo. O apóstolo Paulo fala, nessa área do corpo, que também envolve a preguiça. Ah, hoje não quero fazer isso, hoje não vou pra lá, e vou já dormir, passar o dia todo na cama. Nós temos que vigiar a nossa preguiça, porque também é um pecado da nossa carne, e nós temos que dominá-la, ter o autocontrole sobre aquilo que envolve a minha carne. E o apóstolo Paulo falou também sobre o autodomínio na vida sexual, de pecados sexuais, de pecados de imoralidade, de impureza, adultério, fornicação, prostituição. Ele fala, eu coloco o meu corpo pra morrer. Eu sou isso. E o meu corpo não é o meu senhor, ele é o meu escravo. Eu me esmurro, mas eu não vou ceder as vontades que o meu corpo está tendo, exercendo sobre a minha vida. Então temos que aprender a ter esse domínio sobre essa área do nosso corpo, domínio próprio na área dos nossos, a nossa, né, do nosso, carnal, corporal, física. Domínio também sobre os nossos pensamentos, sobre aquilo que nós permitimos entrar na nossa mente. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são armas carnais, mas as armas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas. Que fortalezas são essas? São fortalezas na nossa mente. E o que é uma fortaleza? Fortaleza é quando você não lida com o pecado. E aquele pecado, você vai empurrando ele, aquela atitude de inveja, aquela atitude de dureza, aquela atitude de obstinação, aquela atitude de rebeldia. e você vai deixando. Daqui a pouco, aquela atitude não fica só ali. Ela vai ficando forte dentro de você. Ela vai te dominando. E ela se torna, então, em vez de ser aquele sentimento que você falou, é tão pouco. Se você não tratar ele, ele vai se fortalecendo. Ele vai dominando, vai ficando grande. E se torna uma fortaleza dentro de você. Existem fortalezas de rebeldia, fortalezas de falta de perdão, fortalezas de pecado. E a Bíblia está falando que é a palavra de Deus, que é o Senhor Deus em nós, que vai o quê? Vai ajudar-nos a destruir essas fortalezas que estão dentro de nós, na nossa mente. E Salomão fala sobre isso em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 4, perdão, de Provérbios, versículo 23, ele fala, acima de tudo que você deve guardar, guarda a tua mente. Ele fala coração, mas aqui coração e mente na Bíblia são intercambiáveis, você fala mente, pode ser coração. Ele fala, olha, acima de todas as coisas, guarde o teu coração, tua mente, porque a tua mente, dela que procedem, não é as coisas, o fluir da vida. Então você precisa guardar tua mente. Então aqui, está falando para a gente, guardar a minha consciência, guardar aqui, o meu homem interior, guardar a minha mente. porque se eu não guardar ela, eu vou deixar coisas maldosas acumulando. E se eu não tratar aquela maldade, ela vai crescendo, ela vai ficando forte, ela vai fazendo-se como uma fortaleza dentro do meu coração. E não é fácil destruir fortalezas. Só Deus, o Espírito Santo que faz isso. Então se você deixar o teu inimigo ter derrota na tua mente, ele vai derrotar o resto de tudo que você tem. O pensamento não é meu, é o pensamento da pastora Joyce Myers. Nos livros que ela escreve, ela fala o seguinte, se você deixar o inimigo te derrotar na mente, ele derrota a sua vida. Em outras áreas, vai tudo derrotar, porque começa aqui. Então o pensamento é importante, a mente, nós guardarmos, é a nossa primeira linha de defesa na batalha do domínio próprio. Ouça bem isso. Na tua batalha e na minha do autocontrole de me dominar, a primeira linha que eu vou ter que defender de defesa, que eu tenho que guardar é os meus pensamentos. Vou repetir. Os pensamentos, a mente, estão, então, é a nossa primeira linha de defesa na batalha contra o domínio próprio. Né? em ter, né? Esse domínio próprio contra o inimigo. Mas eu quero ter esse domínio. E para ter esse domínio, eu tenho que guardar minha mente. É ela que o inimigo vai atacar para afetar o resto, afetar o meu corpo, afetar a minha alma, afetar as minhas emoções. Ele começa na minha mente. E a Bíblia fala o que envolve esse domínio próprio é guardar a minha mente. Guardá-la na palavra, fugir do mal, manter minha vida pura, sabe? Sempre está percebendo. Poxa, hoje eu estou assim. Você olha para uma pessoa, você começa a querer invejar. Não, isso aqui não é uma atitude boa. Eu vou dominar essa atitude. Isso é pecado. Ah, mas eu estou com vontade, sabe, de dizer um desaforo, com vontade de não ser honesta, eu vou mentir mesmo, vou mentir, eu vou dar um jeito de esconder isso. Cuidado. Domine. seja você o disciplinador de você mesmo, governe você, porque a palavra aqui é domínio próprio. Então próprio é me governar, me disciplinar, me controlar. não é os outros, é a mim, eu mesma. Então se eu tenho uma atitude pecaminosa, eu tenho que vigiar essa atitude na minha mente, porque se eu deixá-la correr solto, eu vou estar mais predisposto a obedecer aquilo mesmo e fazer aquilo que o inimigo também está me sugerindo. dominar minha vontade. Nós permitimos adentrar na nossa mente o que não permitimos nas nossas ações. Aí você pergunta, como é que é isso? Se eu permito entrar aqui, mas não permito fazer? Porque a gente é esperto. Muitas vezes as pessoas guardam na mente aquela maldade, mas não vão praticar para ninguém saber que elas estão ali fazendo algo errado. É dolo, é engano. Porque a gente às vezes está ali só pensando com raiva de fulano. Aí fulano chega e você trata ele bem, a tua boca fala palavras boas, mas o coração está envenenado, está ruim, está podre. Eu vou ler de novo. Muitas vezes nós permitimos adentrar a nossa mente aquilo que não permitimos nas nossas ações. A gente trata bem, mas a gente não ama. A gente faz coisas, mas sem querer fazer. isso é muito forte. Mas nós não enganamos Deus. A palavra de Deus, Deus vê todas as coisas. Ele vê o intento do nosso coração. Ele vê os desejos, ele vê por que eu estou fazendo aquilo. Ele vê os motivos pelos quais eu estou tratando bem ou não, ou fazendo ou não. Então vamos entender isso. Começa na nossa mente, afeta o nosso corpo. E aí nós temos que entender que nós temos que guardar essa mente. Olha o que diz o Salmo 19, versículo 14. Que as palavras da minha boca e os pensamentos, né, e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Filipenses 4 e 8 fala tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é puro. nisto, Raquel, pensai. Nisto, você que está aí, Deus está falando com você, pensai naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é bom, naquilo que é verdade, naquilo que é nobre. Amém? Falamos sobre o domínio do nosso corpo, domínio da nossa mente e domínio das nossas emoções. O que que envolve eu dominar minhas emoções? Ter autocontrole das minhas emoções? Controlar a minha ira? Porque nas emoções é que nasce a raiva, a ira, o desejo de vingança, o desejo do rancor, temperamento esquentado, colérico, a cólera, né? Falta de temperança é falta de domínio próprio, moderação. Por isso que a Bíblia fala muitas vezes em algumas versões, o domínio próprio é chamado de temperança. Temperança, né? é aquela pessoa moderada, que não está muito esquentada nem muito fria, ela é moderada. Então Deus está falando com a gente hoje. Que muitas vezes falta domínio próprio esse fruto porque a gente se esquenta, a gente fica com ódio, com raiva, passar batendo porta, quebrando o ventilador, quebrando o quê? Pega um copo e quebra no chão. Isso é falta de domínio próprio na nossa vida. quando a gente bate álcool, quando a gente está com raiva, fala, grita. E aqui Deus está falando conosco, Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo, o paciente, do que o herói de guerra. É melhor você ser paciente do que ser um herói, ganhar medalha de ouro. E o que domina o seu espírito é melhor do que aquele que toma uma cidade. Ele pode ser um cara que dominou, ganhou medalhas, fez tanta coisa, mas não soube dominar a si mesmo. Guarda esse versículo. Ele é muito importante. Está aqui na Bíblia. Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo, que é paciente, do que aquele que é herói da guerra. E o que domina o seu espírito é melhor do que o homem que conquista uma cidade. Então temos que aprender dominar, autocontrolar, ser disciplinar, ser uma pessoa que disciplina, que governe, que domine as nossas emoções. E aqui envolve também o domínio próprio sobre a área do ressentimento, sobre a área do autopiedade, comiseração, peninha de mim mesmo, vigiar isso. Vigiar também a amargura, a murmuração. Sabe? Tudo que Deus quer que nós sejamos vencedores nessas atitudes. E é importante nós sermos prudentes. Prudência é você saber quem você é e saber das suas fraquezas. Um homem prudente, ele sabe quem ele é. Se ele tem dificuldade com pornografia, ele vai vigiar, ele vai passar numa rua que está cheio, por exemplo, em cidades grandes, como São Paulo. Você está lá, eu sei disso porque eu vou fazer compras às vezes e quando eu saio numa rua assim, sem querer, me deparo com ruas que só tem cinemas e quando você olha você fica até assustado, porque são todos com filmes pornográficos. Não é que eu fui lá por querer não. Um dia nós estávamos andando e daqui a pouco eu disse, meu Deus, vamos sair daqui. Então se a pessoa tem uma predisposição, não pise naquela rua. Não, eu não vou, eu vou me dominar. Se você tem uma predisposição a alguma coisa que te tenta, foge daquela tentação. Amém? Então está dizendo aqui para nós, prudência é saber quem você é, suas fraquezas. Se você é fraco em comida, mas tem muita comida lá e eu vou comer tudo. Espera aí, olha a glutonaria. Então se você é fraco numa área que você está de pensamento ou na área, por exemplo, sensual, se você sabe a tua fraqueza, é lá que você e eu precisamos dominar, disciplinar, porque a palavra aqui é domínio próprio. É o Espírito Santo que te capacita a dominar. O teu eu interior, a tua vontade, a minha vontade, o meu querer. É ele me capacitando a ter este domínio, este controle, aprender, como diz o apóstolo Paulo, dominar, ele fazer ele meu escravo. Ele não vai ser o meu senhor. Ele vai ser o meu escravo. Amém? Então vamos entender hoje. Aonde nasce? Eu vou voltar aqui. O pensamento, a mente, é a nossa primeira linha de defesa na batalha do domínio próprio. Porque na mente que nós vamos ser tentados. E quais são as portas da nossa mente? O que eu deixo entrar aqui? Através do que? Do que meus olhos vêm. Então o que eu tenho que vigiar? O que meu olho vai ver? O que eu vou ler? O que eu vou assistir? E o que eu vou ouvir também? A gente ouve coisas que a gente não deve ouvir. Falar dos outros, fofoca alheia, maldades, a gente vai ouvir programas, músicas que não elevam, que não são boas, que não são íntegras. Que são verdadeiramente músicas indecentes. Então o que é a janela e a porta da minha mente? É os meus olhos e os meus ouvidos. Então eu tenho que dominar eles. Eu tenho que disciplinar eles. Eu tenho que aprender a, sabe, ter governo e domínio. E isso é domínio próprio. E quem trabalha isso em mim? É o Espírito Santo de Deus. É o fruto dele me capacitando a realizar, a fazer. É o fruto do amor me fazendo amável para amar. Me dando paciência para ser paciente. Me dando bondade para ser bondoso. Amém? Mesma coisa com domínio próprio. Que o Senhor te abençoe. Vamos agora para o nosso intervalo para a gente voltar orando com você. Daqui a pouco mais nós voltamos. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus para mim Mais, mais Música 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 Música